A Bíblia a convida a desenvolver uma mente sã. Isso é muito importante. No transcript desse episódio, colocamos o link de um recurso sobre o pensamento sadio versus o pensamento insensato. Clique neste link para acessar essa autoavaliação. Você é Sophron, que quer dizer sensata, pensamento sadio? Você não conseguirá amar seu marido e seus filhos. Se não tiver um pensamento sadio, porque quando eles não forem amáveis, se você não tiver um pensamento sadio, você vai responder de maneiras não amáveis. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy Demos Wogemus, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Às vezes, as pressões chegam tão rápido que parece que você não consegue pensar direito. Mas Nancy tem explicado como Deus pode nos ensinar a pensar com sabedoria, a ter uma mente sã, não importa o que aconteça. Algumas de vocês são professoras na escola ou talvez estejam ensinando seus próprios filhos. De qualquer forma, vocês sabem como é importante que as crianças aprendam o básico. Você começa com o A, B, C. Crianças não leem textos ou livros imensos até que tenham aprendido os fundamentos. Você precisa ter as ferramentas e habilidades fundamentais em seu sistema educacional. Se não tiver, terá dificuldades com todo o resto. Caso não conheça os números ou não saiba a tabuada, não poderá avançar para a matemática mais avançada. Você tem que começar com o básico. Nesta série sobre Tito, capítulo 2, estamos falando sobre uma virtude que acredito ser fundamental para viver uma vida cristã. Não é a única que importa, mas é realmente muito importante. É tão fundamental quanto o ABC ou a tabuada no processo educacional. Se não tivermos essa atitude em particular, estou começando a acreditar que vamos lutar com todo o resto. Estou começando a ver. O Senhor está começando a ligar alguns pontos em minha própria vida, em meu próprio pensamento, sobre por que essa virtude é tão importante. É algo que é enfatizado ao longo do livro de Tito e também por meio de 1ª e 2ª Timóteo, as epístolas pastorais em particular. Paulo falou a esses pastores sobre o desenvolvimento dessas jovens igrejas e enfatizou a virtude da sensatez. Então, quando examinamos o capítulo 2 de Tito, é importante lembrar que estamos analisando um currículo. É um currículo para o treinamento de mulheres em seu amadurecimento como discípulas de Jesus Cristo. Ferramentas para que o cristianismo maduro seja evidente na vida das mulheres. São as mulheres mais velhas que vivem vidas exemplares, que são modelos de santidade. E então, essas mulheres são intencionais em treinar e ensinar as mulheres mais jovens a terem as qualidades e as características de que precisam para viver o cristianismo. Dissemos que essas qualidades são muito pessoais. Elas estão centradas em nossos relacionamentos e realmente se concentram muito em nossos relacionamentos dentro da família. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Tito, começando no versículo 2, apenas para nos dar algum contexto aqui. Eu quero que você veja esse conceito de sensatez. A palavra é sofron. Nós falamos sobre ela no nosso último episódio. Significa mente sóbria, uma mente sã. Você vê como essa frase ocorre três vezes nesses versículos que vimos. Tito 2, versículo 2, diz assim. Antes de tudo, os homens mais velhos devem ser sóbrios, dignos de respeito, sensatos. Essa é a nossa palavra, sofron, sensato. É uma mente sã. Eles devem ser sadias na fé, no amor e na perseverança. No versículo 3, diz assim. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver. Não devem ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Devem ser capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens. Agora, você não vê a palavra sensato aqui. Mas essa palavra orientar está na mesma família, na língua grega original, que é a palavra sofron. Na verdade, significa orientá-las para terem mentes sãs. Orientá-las para pensar de maneira saudável. Orientá-las para serem sóbrias. Você não vê isso tudo na tradução em português. Mas é o que está por trás, no original. Orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas. Aqui está a nossa palavra novamente. Sofron. Mente sóbria. Uma mente sã. Na Bíblia, da nova versão internacional, você tem a palavra prudente ali. Prudente, equilibrada na versão King James. Sóbria, de pensamento sadio. Essa palavra sofron é algo que, como vimos no episódio passado, está enraizado na sã doutrina. Em primeiro lugar, temos que pensar corretamente sobre a palavra de Deus. Quem Deus é? O que é o Evangelho? Como aplicamos a palavra no nosso dia a dia? Se tivermos a sã doutrina, isso resultará em um pensamento sadio sobre tudo na vida. Pensamento sábio, discreto, prudente, sensato e sadio sobre tudo na vida. Isso resultará em uma vida sadia. Tem um dicionário bíblico que fala sobre a palavra sofron, aquele que é prudente, sensato, e diz assim, Esta é uma pessoa que desenvolveu a capacidade de governar ou disciplinar a si mesma, sua mente, suas paixões, suas afeições e seu comportamento. Portanto, é colocar as rédeas em sua vida, sua língua, seus pensamentos, suas ações. Tudo está sendo controlado pelo Espírito Santo como resultado de um pensamento sadio. Estou começando a perceber quantas, muitas, muitas áreas da minha vida são afetadas por eu ser ou não sofron, ter uma mente sã, pensamento sadio ou não. Estou pensando em fazer uma tabela mental para as diferentes reações que tenho na vida, nas formas como respondo a diferentes circunstâncias. Estou começando a me perguntar, isso foi uma resposta sofron? Eu fui sofron naquela situação ou não fui sofron? Eu tive uma mente sã naquele momento e na forma como conversei com aquela pessoa e na forma como processei aquela informação. A maneira como me alimentei hoje foi sofron. foi baseada em um pensamento sadio? Esta virtude é a base para a vida cristã. Estou percebendo que não podemos cumprir com as nossas outras qualidades e características que estão neste currículo para mulheres mais jovens e mais velhas se não formos sofron, se não tivermos uma mente sã. Você não conseguirá amar seu marido e seus filhos se não tiver um pensamento sadio. Porque quando eles não forem amáveis, se você não tiver um pensamento sadio, você vai responder de maneiras não amáveis. Você não pode ser pura, você não pode ser uma boa dona de casa, você não pode ser gentil, você não pode ser submissa ao seu próprio marido se você não for sofron, se não tiver um pensamento saudável, uma mente sã. Venho tentando entender esse conceito nas últimas semanas enquanto medito nesta palavra. Estou tentando entender como é uma mulher sofron e que diferença faz se temos uma mente sã ou não. Então hoje eu quero pintar um quadro para vocês de dois tipos diferentes de mulheres, uma que é sofron e uma que não é sofron. Eu tirei um tempo nos últimos dias só para fazer duas listas. Uma lista de características desses dois tipos diferentes de mulheres. Quero começar com alguns tipos de características que indicam que uma mulher não é sofron, que ela não tem uma mente sã, ela não é sensata. Isso não significa que uma pessoa deva ter todas essas características. Porque se não tivermos um pensamento sadio, isso se manifesta de maneiras diferentes dependendo da nossa personalidade, das nossas circunstâncias, da nossa formação. Mas aqui está uma espécie de retrato composto de características que podem ser verdadeiras para uma mulher que não tem um pensamento sadio. em suas atitudes, suas emoções, sua língua, seu comportamento. Gostaria também de deixar bem claro que uma grande parte dessa lista é um auto-reflexo. A maneira como fiz parte dessa lista foi olhar para a minha própria vida e perceber, às vezes, como ela se revela. O que acontece quando eu não tenho um pensamento sadio se eu não estou pensando da maneira que está enraizada na sã doutrina? Por exemplo, como não ser sofron afeta a nossa mentalidade e nossas atitudes? O que isso significa? Uma mulher que não é sofron pode ser impetuosa ou impulsiva. Por exemplo, em relação aos gastos, comprar coisas que ela não pode ou não precisa. Em relação a comer, falar, tomar decisões. Impulsiva. Você vê, você tem que ter. Você age no aqui e agora e depois vem o arrependimento. Uma mulher que não é sofron não tem discernimento. Ela não tem cuidado em relação às coisas que ela deixa entrar no seu pensamento, na sua mente. A propósito, não tentem anotar tudo isso porque eu vou ser muito rápida em alguns pontos. Portanto, apenas ouça com o coração bem aberto e talvez anote alguns itens em particular que o Senhor te mostra como pontos importantes para você. Ao final, você pode ir ao nosso site www.avivanossoscorações.com.br e encontrar a lista na transcrição deste episódio. Uma mulher que não é sofron será facilmente enganada por filosofias mundanas e formas erradas de pensar. Ela vai alimentar a sua carne. Sua carne irá controlar o seu espírito em vez do seu espírito controlar a sua carne. Ela tenderá a ser vítima de suas circunstâncias ou de seu passado. Uma mulher que não é sofron pode ter grandes intenções, mas ela é muito lenta em seguir adiante. Ela é rápida em assumir compromissos, mas tem dificuldade em cumpri-los e vivê-los. Ela tende a ter uma vida egocêntrica. Como isso me afeta? É a maneira que ela pensa. Ela fica descontente facilmente. Ela tem essa mentalidade de eu mereço mais do que isso. Na verdade, no que se refere à mentalidade e às atitudes de uma mulher que não é sofron, passei a acreditar ao pensar nisso que muitos distúrbios mentais e emocionais que são muito prevalentes entre as mulheres hoje são resultado simplesmente de não ter uma mente sã, de não pensar de forma sadia. Como isso afeta nossas emoções? Se não formos sofron, temos a tendência de ser instáveis, fora de controle, uma montanha russa emocional, nossas emoções controladas pelas circunstâncias. Nosso comportamento e nossas respostas terão a tendência de serem controlados pelas circunstâncias. coisas. Então, se temos vontade de fazer algo, fazemos. Se não temos vontade, não fazemos. Isso tem a ver com sair da cama de manhã, a maneira como nos alimentamos, a maneira como reagimos a pessoas difíceis, impulsionadas por nossas emoções. Mal humor, depressão crônica, essas coisas podem ser evidências de que você não está com o pensamento sadio. Se somos propensas a explosões emocionais ou grandes oscilações emocionais de altos e baixos emocionais, pode ser uma evidência de que não temos um pensamento sadio, uma mente sã. Uma mulher que não é sofron pode ser tola, fútil, banal ou insensata. A vida é uma festa. Agora, não há nada de errado em fazer festas no seu tempo e no seu lugar, mas uma mulher sofron sabe quando festejar e quando não festejar, quando se divertir e quando ser séria. Uma mulher que não é sofron tenderá a buscar escapar de seus problemas. Ela faz qualquer coisa para evitar a dor e as dificuldades da vida. Ela pode fazer isso na maneira como se alimenta, bebe ou se medica, tentando se livrar da dor em vez de enfrentá-la e lidar com ela da maneira que Deus quer que ela lide. Uma mulher que não é sofron tenderá a ser facilmente provocada. Ela pode perder o controle facilmente, pode ter problemas com raiva ou temperamento. Você pode estar pensando que isso não se aplica a você. Veja bem, o fato de você não ter explosões de raiva não significa necessariamente que você não tenha um problema com a raiva. Algumas pessoas expressam sua raiva perdendo o controle e tendo um acesso de raiva. Outras expressam isso remoendo e triturando interiormente, matando as pessoas em seus corações. Então, pode ser para dentro ou para fora, você pode explodir ou implodir, mas é uma evidência de não ser sofron. Uma mulher que não é sofron tenderá a desmoronar em uma crise ou quando receber más notícias. Quando a vida não sai de acordo com o planejado, o que muitas vezes acontece, uma mulher que não é sofron tende a ficar com raiva, ressentida, medrosa, deprimida, ela perde a esperança. Agora, se não formos sofron, isso afetará não apenas nossas atitudes e emoções, mas também nossas línguas, a maneira como falamos. Uma mulher que não é sofron dirá tudo o que quer, sem pensar, apenas vai sair, ela vai deixar escapar, ela será rápida em expressar frustração ou raiva para desabafar. Ela pode ser muito obstinada, rápida para falar ou argumentativa, tem que sempre dar a última palavra. Uma mulher que tem conversa áspera, profana, grosseira, ou fala besteira, tem besteira saindo da sua boca, evidencia que ela não é sofron, ela não tem pensamento sadio. Às vezes também, as mulheres que não são sofron, a forma que se expressam é que não falam ou não se sentem à vontade para falar com os outros porque estão preocupadas demais com o que os outros pensam, com o que os outros vão pensar delas. Elas não são sofron, então elas ficam paralisadas, elas não conseguem falar. Então, isso nos afeta em nosso comportamento. Uma mulher que não é sofron, de sua vida tenderá a ficar fora de ordem, haverá caos e confusão, ela pode ser precipitada, ela pode agir sem pensar nas consequências e no impacto de suas escolhas. Seu comportamento pode ser imprevisível, ela pode ser moralmente descuidada em vez de cuidadosa. Se ela não é sofron, carece de descrição. Ela pode ser sedutora ou sensual ou facilmente desencaminhada sexualmente e pode acabar desencaminhando outros. A mulher de provérbio 7, a esposa adulta, a mulher sedutora. Se você voltar e examinar essa passagem, essa mulher definitivamente não é sofron, ela não tem pensamento sadio e não está enraizada na sã doutrina. Como resultado, ela leva esse homem simples à tentação. Ela destrói seu casamento, ela destrói o casamento do outro sujeito se ele for casado. Ela destrói a própria vida porque ela não é sofron. Uma mulher que não é sofron pode tender a procrastinar, a adiar tarefas difíceis ou desagradáveis. Diversão agora, trabalhar mais tarde se for preciso. Isso não é sofron, não é sóbrio, prudente ou sensato em nosso pensamento. Uma mulher que não é sofron pode ser entregue a excessos e extremos em seu comportamento ou pode viver uma vida frívola. Ela pode ser uma amante de prazeres fúteis. Ela vive para se divertir, vive para o prazer. ela é consumida por coisas temporais e físicas em vez de coisas espirituais e eternas. Ela cede facilmente à tentação. Claro, a primeira pessoa que me vem à mente aqui é Eva. Ela não estava vigilante em seu pensamento. Ela deixou que pensamentos errados criassem raízes em sua mente. Como resultado, ela se deixou levar por suas emoções. E o que parecia fazer sentido para ela, mesmo sendo um pensamento muito tolo, ela acabou caindo, fazendo escolhas tolas e pecaminosas. Uma mulher que não é só Fron, será escrava de sua carne e seus desejos. É daí que vem os vícios sobre os quais falamos anteriormente nesta série. se temos vícios e todas os temos de várias maneiras e em vários graus, é uma evidência de que não somos só Fron, nós não temos pensamento sadio. Uma mulher que não é só Fron tem muita dificuldade para desenvolver disciplinas e rotinas consistentes em sua vida. quantas de nós lutamos com consistência em áreas práticas como na nossa vida devocional? Essa consistência ou falta dela é uma evidência de que somos ou não só Fron, pensamento sadio. Aqui está uma característica que tem sido muito convincente para mim. Uma mulher que não é só Fron tenderá a se distrair facilmente pulando de uma coisa para outra. A incapacidade de focar, de se concentrar ou de terminar uma tarefa é uma evidência de não ser só Fron. Uma mulher que não é só Fron desfrutará de entretenimento insensato. A palavra diversão significa sem pensar. não é que qualquer entretenimento ou diversão seja errado, mas um entretenimento frívolo e insensato sem pensar, tornar-se uma viciada em televisão, vivendo apenas para se divertir. Essa é uma mulher que não tem um pensamento sadio. Uma mulher que não é só Fron tenderá a desperdiçar sua vida, desperdiçar o tempo. Coma, beba, divirta-se, viva o momento. Não é assim que muitos de nós tendemos a viver apenas um momento, sem pensar no longo prazo, no futuro, na próxima geração, nas implicações das escolhas que estamos fazendo hoje? Isso não é Sophron, isso não é prudente, não é um pensamento de mente sã. Uma mulher que não é Sophron pode tomar decisões com base em seus sentimentos pessoais ou no que é mais fácil ou mais confortável em vez do que é sábio, prudente e bom. Uma mulher que não é Sophron vai lidar com seus anseios não realizados que todas nós temos, tornando-se exigente, tomando o assunto em suas próprias mãos, talvez mantendo os outros como reféns. Um exemplo que me vem à mente é aquela história em Gênesis 30 de Raquel que não podia ter filhos. Diz que quando ela viu que não dava filhos a Jacó, ela invejou a sua irmã que estava tendo filhos, a outra esposa de Jacó. E ela disse a Jacó, dê-me filhos ou eu morrerei. Ela se tornou exigente. Jacó ficou irritado com Raquel e disse por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Olha, essa não é a minha escolha, eu não posso fazer nada sobre isso, quem você acha que eu sou Deus? Então o que Raquel faz? Ela está determinada a fazer o que ela quer, ela não é Sothron, ela não tem uma mente sã. Então ela diz aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que ela tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar uma família. Ela resolve o problema com as próprias mãos, ela mantém os outros reféns de suas emoções e exigências por causa de seu desejo não realizado. Poderíamos continuar indefinidamente, mas gostaria de enfatizar que, ao final das contas, podemos justificar qualquer tipo de comportamento irracional, violento ou debochado ao extremo quando não somos Sophron, quando não somos prudentes e não temos uma mente sã. Agora, em contrapartida, vou apresentar rapidamente a mulher que é Sophron, que tem uma mente sã, exibe os tipos de características que são exatamente o oposto do que falamos nesses últimos momentos. Seu coração e sua mente, se ela for Sophron, estão fundamentados na palavra e nos caminhos de Deus. A palavra e os caminhos de Deus formam limites para sua vida. Enquanto que a mulher que não é Sophron, sua vida é como um rio em fase de cheia, sem limites e fora de controle. Ela pode causar muitos danos a muitas pessoas, certo? Mas uma mulher que é Sophron, a palavra de Deus, a verdade de Deus, os caminhos de Deus, formam limites para a sua vida. Portanto, ela exerce moderação e autogoverno em todas as áreas de sua vida, seus pensamentos. Ela traz todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. ela não permite que imaginações não autorizadas construam um ninho em sua mente. Ela exerce sua contenção em relação à sua língua. Ela fala palavras puras e graciosas, palavras medidas. Ela é lenta para falar, ela pensa antes de falar, não apenas deixando escapar as coisas. Pensando em Provérbios 29 e 11, este contraste é mostrado. Um tolo, uma pessoa que não é Sophron, dá vazão total ao seu espírito, mas um homem ou uma mulher sábia que é Sophron, prudente, um homem sábio, o retém silenciosamente. Uma mulher que é Sophron exerce restrição ao comer. Ela é temperada, ela é moderada. Ela come para viver em vez de viver para comer. Ela é moderada em seus gastos, ela não gasta dinheiro que não tem. Quando ela gasta o dinheiro, ela pensa em termos de valores eternos. Ela é moderada e contida em suas reações. Não se irrita facilmente, demora para ficar com raiva. Ela é emocionalmente estável. ela consegue ser calma sob pressão. Ela é proposital no uso de seu tempo. Ela é uma boa administradora. Ela é moralmente casta e pura. Ela tem uma vida bem ordenada. Ela tem bom julgamento, capacidade de resolver problemas difíceis. quando ela enfrenta uma crise, como todas nós enfrentamos. E na verdade se você é mãe, esposa, funcionária ou uma estudante, todos os dias você enfrenta mini crises. Então, seja nas mini crises ou nas grandes crises da vida, a mulher que é sofron tem presença de espírito. Ela tem um pensamento sadio. Ela sabe o que fazer. ela não perde sob pressão. Ela não cria crateras. Sua confiança está no Senhor. Há muitas partes das escrituras descrevendo isso. Durante o meu devocional, vários dias atrás, eu estava meditando no Salmo 57, onde Davi é muito realista sobre as coisas que está enfrentando. Ele diz, estou em meio a leões ávidos para devorar. seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Preparam armadilhas para os meus pés. Ele está com problemas. Ele está em uma crise. Mas o que ele diz? Salmo 57, versículo 7, diz, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Em meio à crise, uma pessoa que é sofron fica calma e tem uma mente e uma resposta ordenada. Uma mulher sofron é capaz de responder com fé e não com medo quando ela enfrenta desafios. Ela guarda seu coração, ela guarda sua mente, ela é cuidadosa e criteriosa em relação ao que lê e ao que assiste e ao que permite que venha à sua mente. Ela avalia o que lê e o que ouve e o que os outros dizem à luz das escrituras. Não apenas se me sinto bem com isso, mas se isso é verdade de acordo com a palavra de Deus. Ela é mentalmente disciplinada, ela é capaz de resistir à tentação, ela é capaz de adiar a gratificação, ela pode dizer não à sua carne e sim ao Espírito de Deus para ter benefícios e caráter duradouros. Seu comportamento é controlado pelo Espírito de Deus e pela convicção e não por suas circunstâncias e emoções. A mulher que é Sophron vive uma vida centrada em Deus e uma vida centrada no outro. Ela é altruísta, ela nega a si mesma e serve aos outros. Ela vive a luz da eternidade, é isso que determina suas escolhas e suas reações. Ela é diligente, fiel no cumprimento de suas responsabilidades, trabalho primeiro, diversão depois. ela é modesta na maneira de se vestir e em seu comportamento. Ela vive uma vida ponderada e intencional. Ela não apenas flutua ou segue o fluxo, ela é intencional em relação à sua vida. Ela está disposta e é capaz de suportar dificuldades em favor do ganho e recompensas finais. quando a vida não dá certo, a mulher que é só Fran espera em Deus de qualquer maneira. Seu coração é perseverante, ela consegue dar graças em todas as coisas, ela experimenta graça no meio do fogo, ela toma suas decisões de vida com base no que é sábio e bíblico, mesmo que isso exija escolhas difíceis. Ela é capaz de orar. O Espírito de Deus controla sua carne e não o contrário. Ela é espiritual e moralmente vigilante. Seu coração e sua mente estão sempre sob a guarda e proteção do Espírito de Deus, da verdade de Deus e da verdade da palavra de Deus. Agora eu passei por isso muito rapidamente, mas você entendeu? Você é uma mulher sofrone? Você pode dizer, bem, depende de qual dia, de qual hora, de qual circunstância, né? Posso estar agindo de uma maneira muito sofrone ou pensando de uma maneira muito sofrone enquanto estou no meio do meu tempo de silêncio, da minha devocional, ou logo pela manhã. Então, duas horas ou dez minutos depois, posso estar agindo como uma mulher selvagem, fora de controle. O que aconteceu? Você pode dizer, ah, mas o meu filho fez isso, 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 ou recebi um telefonema, ou recebi um e-mail, ou... Não! O que aconteceu foi que eu voltei a pensar o que não era sadio. então ficamos indo e vindo. Eu apenas comecei a ver e avaliar em minha própria vida. Isto é sofron? Isto é um pensamento sadio? Isto é um pensamento prudente? Meu pensamento nessa circunstância é sadio ou doentio? Senhor, como eu oro para que o Senhor nos torne mulheres sofron, mulheres prudentes, sensatas, discretas, sábias, contidas pelo Teu Espírito Santo. Que possamos ter vidas que fluam dentro dos limites da Tua Palavra, dos Teus caminhos e que possam trazer bênçãos, frutos, alegria e beleza para a vida dos outros em vez de ficar fora do controle. Senhor, ajuda-nos a ver, a reconhecer quando não estamos sendo sofron e a trazer tudo o que somos, nossas vidas, nossos pensamentos, nossas mentes, nossas emoções, nossas respostas, nossas línguas, nosso comportamento, tudo, sob controle do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nancy de Blas Wogemoth tem nos mostrado como é importante desenvolver um pensamento sadio. Este episódio é parte da série Adornadas Vivendo Tito 2 de 1 a 5. Nancy, no primeiro século, Paulo disse a Tito que as mulheres precisavam de um pensamento sadio. Isso ainda é verdade hoje? Especialmente quando temos tantos computadores pensando por nós? Acho que pode ser ainda mais verdadeiro hoje, mais necessário do que nos dias dele. Com certeza vivemos em uma era de abundância de informações, mas essas informações não necessariamente resultam em um pensamento sadio. Na verdade, pode ser justamente o oposto. Todas essas informações podem nos tentar a ficar em águas rasas, em vez de mergulhar fundo na verdade. Eu sei como é responder ao constante do meu telefone, mas também vi o valor de mergulhar na palavra de Deus por um longo período de tempo. Foi o que tive alegria de fazer quando estava escrevendo este livro. Passei grandes partes dos últimos anos ponderando, meditando e estudando os primeiros versículos do capítulo 2 de Tito. Agora você não precisa gastar anos fazendo isso, mas acho que você encontrará grande valor em explorar as profundezas deste poderoso parágrafo para mulheres cristãs. Eu espero que este livro, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas, a ajude a entender melhor e a aplicar essa passagem. Eu oro para que o estudo dessa passagem a ajude a desenvolver um pensamento sadio, o tipo de mente sã que você precisa para processar todas as informações que nos são lançadas dia após dia. Quando você apoia o ministério do Aviva Nossos Corações, você está ajudando para que muitas mais mulheres tenham entendimento sobre a importância de uma mente sadia. Vamos fortalecer nossas famílias e igrejas através da sã doutrina em nossas vidas. Para ser uma parceira do ministério, visite o nosso site e clique na aba Doações. Como obtemos um pensamento sadio? Como ele se desenvolve? Veremos mais sobre isso no próximo episódio aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss Wogemuth chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. Nossos Corações 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 Corações